Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos fazer algo um pouco diferente Vamos fazer um react de um vídeo meu Que fui eu, então react de um meu vídeo, tá? Que eu fiz uma montagem, eu peguei o Demon's Souls clássico que eu tenho aqui E coloquei aqui pra jogar E tentei repetir totalmente os passos que o cara faz no trailer do Demon's Souls Remake E coloquei lado a lado E aí eu vou mostrar pra vocês Eu postei lá no meu Twitter inclusive, isso aí já foi acho que ontem Se você não me segue lá, me siga lá no Twitter inclusive E eu postei lá e eu quero falar aqui, comentar agora, tá? Sobre cada coisinha ali que tá diferente, o que a gente pode observar A mudança gritante de um jogo pra outro, né? Que tá muito, muito gritante realmente Então, sem enrolação, vambora Aí eu vou mostrar o trailer e a gente vai comentando e pausando se necessário, beleza? Bem, então vamos lá Aqui a gente tem aquela cutscene logo do começo do jogo, tá? Dá pra gente ver uma diferença Até nas cores, né, cara? Os detalhezinhas ali de partícula, fumaça Até o movimento da mão da personagem fazendo assim E olha a armadura, velho Eu gosto de ver a armadura A armadura é muito mais bonita, cara Olha como é que muda Né? Cada lado da armadura ali E, cara, uma coisa que a gente pode observar aqui É que... É engraçado Muita gente tá... Eu vou comentar um pouquinho disso mais pra frente Muita gente tá comentando Falando que o jogo tá muito azulão Tá ligado? Só que aqui Na cutscene tá o contrário Ele tá mais amarelo na cutscene Por causa das iluminações das velas Que a gente consegue ver aqui no canto, ó Então tá muito mais... Mais iluminado, amarelo Por causa das iluminações aqui Enquanto aqui a gente só vê que entra aquela luz, né De cima aqui Que é uma luz meio natural E por isso que ele fica com esse formato azul Guarda um pouquinho essa informação Porque a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente Até a luz em volta dela é amarelo, né Aqui em vez de ser branco Ali é uma textura amarela Então ficou bem mais pro lado amarelo essa parte aqui Foi provavelmente alguma escolha de design, né E a armadura mexendo nos pedaços dos trapos ali do pano Você consegue ver muito mais detalhado É, pomposo, né Agora vamos ver aqui a gameplay Como é que tá Né, a primeira coisa é óbvio, né É óbvio Que... É, eu percebi duas coisas na verdade Primeiro, o cenário É o mais gritante, né Olha a diferença de cenário A diferença de detalhe De planta, árvore As coisas no chão As partículas ali da... De quando você mata o inimigo, né Das almas vindo É... Tá realmente, tipo Muito superior Só que eu percebi uma coisa que eu achei até Meio curioso Eu não sei se isso aqui foi pra cinemática aqui Tá, vou pausar um pouquinho pra gente voltar Eu não sei Se foi por causa da cinemática em si Mas... Quando eu joguei o Demon's Souls agora Tipo, eu peguei o Demon's Souls Gravei pra jogar E fazer essa comparação Quando eu fui editar esse vídeo Eu achei que o vídeo Tava numa resolução errada Eu achei que ele tava cortado em cima e embaixo Mas aí não Foi a sensação imediata que eu tive É que a câmera tá muito mais próxima E vendo o trailer assim Sem você ter jogado muito recente Você não nota Mas a câmera tá diferente Eu não sei se isso aqui foi pra escolha da Cinematic, tá Que eles decidiram colocar aqui uma câmera Uma câmera um pouco mais perto do personagem Mas... Realmente, se você for ver A câmera tá muito mais longe Eu não sei se isso é pra evitar problemas também de câmera De objetos tapando a tela, por exemplo Pode ser pra deixar a câmera um pouco mais Um pouco mais polida, né Mas a gente consegue ver Essa diferença aqui Que o personagem do Demon's Souls clássico Ele é muito mais longe, cara É engraçado Eu vi isso quando eu tava editando o vídeo Eu não consegui notar isso na gameplay Quando você vê assim no primeiro momento Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês É o backstab Muita gente falou que as animações estão um pouco mais, sei lá Diferentes Tá? Mas se você for ver Realmente O backstab, ó Ele tá um pouco mais dramático Eu não sei se eu posso chamar dramático Mas você consegue ver aqui, ó Ao mesmo tempo que eles vão atacando Eu tentei sincronizar aqui o tempo, né Dos dois Você vê que no original, ó Ele chuta E aqui ele meio que vira a espada Assim pra ir tirando a espada E depois que chuta Então ele tem uns frames a mais de backstab, ó Ele não chuta direto Então o backstab, ele é alguns frames mais demorado, tá No jogo É... Então a gente pode ver essa diferença Tem uma diferença nas animaçõezinhas O ataque parece estar realmente animado A movimentação dos inimigos Realmente está muito igual, cara Do jogo Claro que mais polido Outro grande coisa gritante aqui, ó Olha isso Olha aqui o poder do SSD, mané Olha isso, véi, ó Ó, ele entra aqui Ele vai direto, ó Eu sincronizei também a entrada Ó Tchum, foi Enquanto aqui tá carregando E detalhe Esse carregamento aqui Ele não é rápido assim Eu cortei pra poder colocar logo lado a lado, tá Esse carregamento dura uns 10 segundos ainda Então, sim Você consegue ver agora o poder do carregamento Dos jogos da nova geração Que é, tipo, gritante, mano Aqui, outra coisa, né Como eu tinha comentado ali no início A gente consegue ver que No remake As coisas estão muito mais azuladas Enquanto no clássico Ele é muito amarelão, tá ligado É, engraçado Porque isso no início é o contrário Ali na cutscene A cutscene é muito mais amarela No remake E mais azulada No remaster Mas, cara Eu queria falar aqui Eu vi muita gente falando disso Ah, o jogo tá muito azulão Mas, se você for ver o Demon's Souls O original Ele não tinha muito efeito de luz, cara Então, aqui Você tem a sensação De que tá num lugar fechado Eu nunca Parei, assim Pra notar muito esse lugar E ver que esse lugar Ele era aberto aqui no canto, ó Mais ou menos aqui no canto Que entra Frast de luz Que agora a gente consegue ver, né Isso eu não conseguia observar No Demon's Souls clássico Pra mim esse lugar Era totalmente fechado E ele é amarelo Justamente pela Pelo, tipo A iluminação do jogo De Demon's Souls Ela me dá uma sensação De jogo velho Não de jogo velho De ambiente velho Porque ela é muito amarela Na maioria dos casos, tá Pelo menos ali no mapa Da terceira arcstone Não Porque é o tempo mais nublado Ele não fica tão amarelo Mas em locais fechados Como esse tutorial E a segunda arcstone Que é as minas ali Eu acho ele muito amarelo Então Aqui não tá mais tão amarelo Porque tá tendo iluminação diferente É uma iluminação mais natural Tá entrando luz ali É um tempo Se você for ver o céu aqui Tanto no tutorial Tanto no remake É um tempo nublado Assim como se fosse, sei lá Seis horas da manhã Ou anoitecendo Então Tem essa diferença, tá De iluminação Outra coisa é que no trailer É O personagem Ele tá bufado Ele tá mais forte Ele consegue matar os inimigos Com um hit E ele tá rolando rápido Tá Então esse rolamento aqui Rápido do personagem É Eu não acho que eles vão Colocar isso no jogo O jogo não tá mais fácil Eles fizeram isso Pra deixar o trailer Mais cinemático Mais cinematográfico Eu por exemplo Eu demoro pra matar os inimigos Eu tenho que cortar Pra poder tentar acompanhar junto Então isso daí Ficaria um pouco mais maçante Eu acho que eles queriam mostrar Um trailer Mais tipo Rápido Mais liso E o personagem rolando Mais rápido também Pra mostrar A animação de rolamento Porque a classe aqui De cavaleiro Ela começa com o Fat Roll Ela rola devagar E no jogo não Aqui no trailer não Ele rola rápido Então Acredito que foi uma escolha Apenas pra isso Porém Tem a questão do Da Soul Ter ficado mais rápido Com o tempo Eu não sei se eles querem Captar essa rapidez do jogo Mas eu acho que não Eu acho que foi realmente Pra deixar mais Cinemático o trailer Tá Então aqui ó A gente consegue ver o rolamento Os inimigos atacam da mesma forma Aqui é bem legal Que a gente consegue ver A movimentação do inimigo ó Ele ataca do mesmo jeitinho né Se não fosse a câmera Trollando ali Mas Ele ataca do mesmo jeito E aqui tem um parry ó Eu sincronizei os parrys O parry Tamb O parry né A animação de ataque Também Ela é muito dramática ó Ele Aqui você derruba Aqui você ataca e derruba No clássico No outro ele levanta Só que o tempo Do parry Da animação É o mesmo Diferente do backstab Então Você não tem aqueles Framesinho a mais Do personagem girando a espada Mesmo que ele levante O personagem Mesmo que ele levante O inimigo no caso né É aqui ó Ele mata também com um hit E aqui mesmo com ele Abaixando o escudo Eu não matei num hit Eu tive que cortar E mais um pouquinho Do cenário aí Mais azul né Que eu entrando com a luz A luz tá mais natural Eu acho que essa luz amarelada Fica realmente Com uma cara diferente Então eu acho que É tipo É a tendência do jogo Ser um pouco mais realista No gráfico Que a iluminação Ficou mais azul né Uma iluminação Totalmente amarela assim Não fica Tipo O fogo não é amarelo Aqui o fogo é Amarelo O fogo é mais Uma parada mais laranja né Um laranja mais Você vê aqui É um laranja mais escuro É E aqui é a entrada ali Pro chefe Novamente né cara Olha o cenário As pedras no chão As plantas subindo na parede É tudo muito bonito A armadura do personagem Mexendo o pano ali atrás A névoa tá mais natural Você consegue ver Que é a névoa mais bonita Bem natural E olha o chefe O chefe tá parecendo Realmente Doom Muita gente comentar isso As techolas do chefe Mexendo Olha a diferença né Esse chefe aqui cara Do clássico Ele é Sei lá Ele é estranho Se você for ver Parece que falta textura No chefe Olha isso Ele é tudo A mesma coisa A mesma cor Lisão Tudo amarelo No cenário amarelo Os três olhos Brilhando aqui Eu nunca Achei esse chefe Muito marcante Porque eu sempre achei Ele estranho Por causa dessa textura Não é porque eu tô vendo Um remake agora não tá Porque realmente ele é Meio estranho E aqui a gente consegue ver Eu consegui capturar Bem no certinho A gente consegue ver O chão Como é que tá A iluminação aqui A gente vê que é um lugar Que parece Eu não lembro se aqui em cima É aberto Mas aqui a gente sabe Que ali em cima O teto tá ruído Tá desmoronado É como se talvez Até o bicho tenha caído Aqui embaixo Por algum motivo E entra freitas de luz aqui Aqui não Aqui é tipo uma luz global Amarela Tá ligado Então a iluminação Tá muito bonita Tá mais azul Porque tá mais realista Eu não achei feio Esse azul Tá eu acho melhor Que um amarelão Sinceramente Eu prefiro filtros Mais azuis Do que amarelo Não sei se aí Pode ser de gosto Mas se você for ver Aqui ó Olha a diferença né De detalhamento Pro chefe O chefe tem umbigo Aqui ele não tem umbigo Ele tem Ele adicionado Um machete É meio estranho É meio bizarro Mas deixa ele mais Grotesco Mais medonho Ele parece um chefe Um inimigo de Doom né A gente consegue ver Correntes A gente via Que é um chefe Que tava aprisionado né No clássico Não tem isso Eu não sei se isso tem em questão Um impacto na história Por exemplo Não sei como eles vão fazer Mas enfim E aqui eu tentei morrer Também da mesma forma Mentira eu morri de verdade mesmo Não foi tentando morrer não Então aqui eu morri Da mesma forma E você consegue ver Ah outra coisa né Eu tenho que mostrar aqui O cenário aqui quebra também Tá Isso aqui era legal E aqui também quebra Só que de uma forma bem mais Atual né Mas essa quebração de cenário Que era bem legal Já no Demon's Souls Nesse chefe E aí ó A gente lá não viu Esse pulão do chefe E aí a gente vê As diferenças Nas telas de falecimento Elas mudaram um pouquinho Eu tenho que falar dela Porque é algo que você vai ver muito né Ela mudou Ficou Com uma fonte Um pouco menos esticada Ficou até bonitinha E É isso E guys é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do comparativo Eu tentei captar ao máximo Sincronizar ao máximo Aqui a gameplay Porque realmente É mais difícil Do que Do que eu imaginei Porque o personagem Ele tá abufado Ele tá rolando mais rápido Ele tá matando os inimigos mais rápido Pra deixar a cinematic melhor Eu não acho Que eu ouvi muita gente comentar isso né É bom deixar frisado Eu não acho que o jogo Esteja mais fácil Tá Só foi pra ficar melhor Tanto que você vê ele morrendo No Vanguard De uma forma bem rápida Tá Então não Fora que Isso aqui é só o tutorial No tutorial Antes desse cf Você inclusive não pode morrer Se você fizer o teste O Edmond Souza aí Você vai ver Você pode tomar Quanto a gente você quiser Esse tutorial Ele não te mata Você não morre A não ser quando você chega Nesse chefe Então é isso tá Espero que vocês tenham gostado Dá uma diferença gritante É absurdo velho Eu sei E tá muito bonito Eu tô ansioso demais pelo jogo Então é isso Um beijo grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô Beijo E fui